E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui que fala o Felipe, vocês viram de vídeos a mais um tutorial e dessa vez tutorial de PowerPoint, que vai ser uma micro série ensinando a você usar os recursos básicos do PowerPoint, beleza? Eu uso a versão 2.27 pra quem quiser saber. Então galera, aqui é a página inicial, vocês vão aqui e cliquem para adicionar o título, você escreve o título da sua apresentação, embaixo o subtítulo, eu vou escrever tutorial aqui, PowerPoint, beleza, ok? Agora galera, aqui no início, aqui você pode criar um novo slide, clicando aqui, e aqui nessa setinha você pode escolher o tipo de slide que você quer. Eu quero esses novos que vão ser desse formato padrão, primeiro é só de título, depois é esse padrãozinho aqui. Depois disso, galera, você vai vir aqui em design, você vai escolher um tipo de design, tipo eu quero esse aqui, gostei desse, gosto desse. Então você vai clicar, tem vários, mas eu gosto mais desse aqui, então você escolhe o design, senão você deixa o próprio branco normal. Ok, aqui a gente vai adicionar um outro título, que vai ser, primeiros slides, aqui fiz merda, vários slides, para, para começar, os slides, são, os itens, e eu vou definir o que é de sua apresentação. Beleza, sua apresentação, galera, ok, tudo bem. Você não está entendendo, eu vou juntar aqui para ficar legalzinho, beleza, vamos mover aqui, para ficar mais outro. Prontinho, agora a gente vem aqui em inserir e a gente insere uma imagem. Eu peraí que eu vou ver uma coisa aqui e já volto. Pronto, galera, eu voltei e eu inseri uma imagem aqui, ó. Você vai clicar lá em imagem e clica aqui na imagem que você quer. Eu vou colocar essa aqui do Sony aqui, que vai ficar bem legalzinho. Prontinho, ok, deixa eu ver, vai ficar legal. Ok, ó, você já viu que eu fiz um slide aqui. Beleza, vamos passar. Olha que legal. Tá, beleza, você vai usar essa coisa. E se você quiser, por exemplo, por exemplo, o quê? Ah, aqui, ó, se você quiser adicionar mais caixa de texto, você vai clicar aqui. E aqui, se você quiser no WordArt, que é essas aqui, ok, ó. Lembre-se usar o WordArt. Ó, que legal, aqui a gente coloca aqui, coloca um título. Lembrete, ó, que legal. Usar o WordArt, beleza. Você já viu o que a gente fez, vamos abrir aqui na área FullSec, né. Olha que legal, o primeiro slide, lembrete. Se vocês quiserem adicionar o vídeo, clica aqui, né. Ok. E, mas... Mas também... Deixa eu ver aqui umas coisas. Se eu esqueci algo. Sim, galera, se vocês quiserem copiar, e copia o slide, e depois cola. Você duplicou esse slide. Ok. Pra... Pra vocês alterarem textos, essas coisas. Isso é só vocês alterarem aqui, desde que você esteja no texto. Se você quiser utilizar alguma coisa, tipo, um... Esses ícones aqui, ó. Vocês podem utilizar normalmente, ó. Ó, aquele legalzinho, vocês usam. Se vocês quiserem mudar a cor, vem aqui em formatar. Escolha aqui, ó. Preste ver da forma. Vamos colocar... Assim, ó. Pronto. Então, galera, é bem simples, ó. A gente já colocou... Fizemos o início da nossa apresentação. Ok. E... Então, galera, é basiquinho. Depois vai ter vídeos. O próximo vídeo, a gente vai começar a usar as formas. São isso. É... Mais o quê? Gráfico e tabela. Ok. Mas eu acho que vai ser gráfico e tabela só. Então, galera, obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo. Falou!